Vídeo rápido, só pra mostrar a novidade, o volante que chegou pra gente aqui agora à tarde O volante réplica 2 reta, com base reta, pra toda a linha Gol, Polo, Golf Com comando de som, universal, pega em qualquer CD ou DVD player Perfeito, bem bacana, mesmo não sendo original, qualidade bem bacana mesmo Muito bom, é isso aí Valeu